No começo da temporada, a gente imaginava que a discussão em relação ao meio do Atlético seria bem diferente. Uma disputa até de certa forma equilibrada entre Marlos e Terence e tecnicamente, acho que o Marlos na sua carreira mostrou mais que o Terence. O Marlos jogou muito, muito, muito futebol na sua passagem pelo Shakhtar Donetsk, que foi um cara importantíssimo em competições nacionais, mas em competições internacionais também. Só que o futebol é essa velha caixinha de surpresas. E as discussões que a gente imaginou que a gente ia ter, em pouquíssimos momentos, elas foram pautadas. As discussões são outras. Você tem um Terence muito absoluto ao longo da temporada, um Terence fundamental em todas as competições que o Atlético jogou. O melhor jogador do Atlético na temporada, pelo menos na minha visão, é o Terence. Você tem um Marlos que muita gente coloca como um mistério, mas está longe de ser um mistério. Um Marlos que tem um problema físico que impossibilita que ele tenha uma sequência. E apareceu um terceiro elemento que vem sendo importante, que é o elemento do Vitor Bueno. Aquela velha discussão, aquele velho caso de oportunidade de mercado depois de deixar o São Paulo. E é o Vitor Bueno que ele vem dando conta do recado. Não é um protagonista no elenco, não é o melhor jogador do elenco, mas quando entra, entrega pontos importantes para manter o time competitivo, para ser esse meio campo de boa chegada na frente, chegada na área, finalização. E vem de partidas bem destacáveis, como foi, por exemplo, os casos dos jogos contra a Palmeiras, os casos dos jogos contra a São Paulo, contra a Bragantino, alguns jogos na Libertadores que o Vitor Bueno entrou bem. Então, hoje, quando a gente fala sobre o meia do Atlético, a gente pensa em Terence, a gente pensa em Vitor Bueno, a gente pensa até numa mudança tática. Mas hoje não dá para falar sobre Marlos. E a gente vai comentar sobre isso, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Vou pedir também para você dar uma moral para os nossos patrocinadores. Está buscando mudar de vida? Ficar com aquele tanquinho no verão? Opta pela United Gen, a melhor academia de Curitiba. Fica pertinho da arena, no bairro Água Verde. E eles estão esperando vocês. É uma academia diferente. A gente vai fazer uma live direto de lá para eu mostrar toda a estrutura. Tem espaço para a luta, tem projeto social, tem de tudo na United Gen. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos começar falando sobre o Marlos, cara? Porque eu acho que hoje é o que traz mais polêmica. E alguns torcedores estão conseguindo transformar o Marlos num problema. E eu acho que a gente vai precisar entrar numa máquina do tempo para contextualizar toda a história do Marlos. Marlos é um jogador que decide não ficar no futebol ucraniano. E existia a expectativa desse acerto com o Atlético, até por tudo que o Marlos sempre falou da relação dele com o clube, de ser um torcedor do Atlético. Acaba optando pelo Atlético, mas em um primeiro momento, essa negociação é deixada de lado, porque existia um relatório analisado por diversas áreas do clube que mostravam que o Marlos tinha um problema sério, que é o problema da pubalgia. Esse problema não é uma apuração minha. Esse problema, todo mundo sabe, está no site oficial do Shakhtar. O Atlético entende que pode fazer com outros nomes o que o Marlos, ele na teoria poderia entregar. Só que existe toda a mudança na diretoria do Atlético, e o Alexandre Matos, numa medida populista, para agradar a torcida na sua chegada, ele opta em bater martelo e falar, não, o Marlos vem. Você tem um preço. Você tem um preço. Porque quem analisou, quem usou a ciência, achava que não valia a pena. Quem foi na empolgação, achava que valia a pena. E, tecnicamente, é indiscutível. Só que o futebol, ele não é só técnico. O futebol tem a parte tática, o futebol tem a parte mental, e o futebol tem a parte física. E hoje, a parte física do Marlos Aken fica muito clara para mim, que é um problema. E eu começo a me preocupar com a parte mental. Você acha que o Marlos não está frustrado de ter treinado em vários momentos com um time titular ao longo da semana e, na hora de entrar, ter sentido? Você acha que o próprio Atlético, não está frustrado de não poder utilizar o Marlos? O Petrolha falou, gente. O Marlos cogitou encerrar a carreira. Mas não é assim que as coisas funcionam. Ah, não está jogando, encerra a carreira, então. É um ser humano ali. Quem tem que tomar essa decisão é ele. Quem tem que entender o limite dele é ele. E o Atlético também entende o limite dele. Vai continuar insistindo? Financeiramente, é um investimento muito irrelevante hoje para que o Atlético, ele tem de lucro, de receita. É chamar o Marlos ali. Em algum momento eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta. E não tem por que ter pressa. Ter pressa vai criar uma ansiedade no clube. Ter pressa vai criar uma ansiedade no próprio jogador. ficar todo o jogo Marlos, Marlos, Marlos. Não vai adiantar. Não existe um plano para não botar o Marlos em campo. Existe um plano para botar ele no momento certo. E na contrapartida, eu acho importante a gente destacar o Vitor Bueno, que nesse jogo contra o São Paulo participa das nossas principais ações ofensivas, é o líder de assistência para a finalização, faz o gol. E é um jogador que vem sendo muito importante, muito acima do que muitos esperavam. Um jogador que tecnicamente, acho que tem várias qualidades, tem um bom poder de infiltração, tem uma boa capacidade de construção de jogo, de achar um companheiro na cara do gol. É um cara que sabe controlar, acelerar, desacelerar, protege bem a bola, entra nessa área de finalização. Então, assim, sinto que o Vitor Bueno, ele recebe algumas críticas, muito pelo que se falava dele no São Paulo, do que pelo que ele apresenta no Atlético. Hoje, se a gente pensar no time reserva, e ter o Vitor Bueno como uma opção, é uma boa. Porque quando ele entra, ele dá uma resposta. Quando ele entra, ele entrega. Ah, mas eu não gosto do Vitor Bueno, disso, disso, disso. Você tem seus motivos. Realmente, o Vitor Bueno, em algumas situações, parece que falta um pouquinho de intensidade, mas se pega muito pesado com o garoto. Que pode ser uma peça fundamental quando a gente não tiver o Terens. E nem sempre a gente vai ter o Terens. E pode ser que Vitor Bueno e Terens não estejam no mesmo nível. Terens hoje é um dos melhores meios do futebol brasileiro. É difícil, poucos estão no nível do Terens. Mas, repito, a gente precisa ter noção que um reserva, ele pode não ser o grande protagonista, mas pode ser um cara importante. Um cara que vai pelos lados gerar vantagem, ajudar a construção dos pontos, ativa bem os pontos. Um cara que vai estar jogando ali na entrelinha, flutuando. Um cara que vai estar, em alguns momentos, até buscando formar uma dupla de ataque. Mas quando precisa descer, para virar quase que um volante, ele consegue vir a ser esse cara. E o desafio do Vitor Bueno, é ser esse cara que ele foi contra o Palmeiras, ser esse cara que ele foi contra o Bragantino, contra o São Paulo, e em vários outros momentos, de maneira mais constante. Só que a galera não sabe que entrar ao longo de um jogo é mais difícil. Entrar ao longo de um jogo, você tem todo o ritmo do jogo ali e já definido. Para quem vem do banco, é chato. O Vitor Bueno, quando começa as partidas, ele costuma entregar mais. E assim, em alguns momentos, a gente pode pensar, tem Terens e Vitor Bueno junto, Vitor Bueno mais pelo lado, caminhando para dentro. Por que não? Variações técnicas, variações táticas. O Filipão, ele fala que ele não pode contar com 11, que ele tem que contar com 15, 16. E eu tenho certeza que o Vitor Bueno é um desses caras que ele conta. Pensar no meio campo reserva de Erico, Matheus Fernandes, Cidadinho, Alex Santana e Vitor Bueno, meio campo reserva, é um baita meio campo. Melhor que de muitos e muitos e muitos. E a gente não tem que comemorar que um não está jogando ou que o outro está jogando melhor que o outro. Queria que o Marlos estivesse voando, queria que o Vitor Bueno estivesse entregando o que ele está entregando e queria que o Terens estivesse entregando o que está entregando. Mas que bom que o investimento no Marlos, ele aconteceu, o Marlos ainda não conseguiu dar resposta, mas a gente tem o Vitor Bueno sendo um bom reserva para o Terens e o Terens muito bem na temporada. Essa posição não é uma posição desprotegida. O clube tem estrutura, o clube tem profissionais para buscar essa recuperação do Marlos, mas a gente também precisa destacar quem está indo bem em campo. E assim, se o Marlos não se recuperar até o fim da temporada, que querendo ou não é uma possibilidade, ter o Vitor e ter o Terens, que na teoria são jogadores até que se assemelham mais do que o Marlos, eu acho que a gente tem ali situações para dar conta da temporada. Eu jogo contra os estudiantes, se o Vitor Bueno for o cara para entrar em campo, eu confesso que eu não fico tão incomodado. Na real, fico zero incomodado. Eu acho que até para essa disputa de campeonato brasileiro até o fim, o Terens em vários momentos vai precisar ser poupado. E o Vitor Bueno ele está dando conta. Repito, em alguns momentos vai jogar mal. Em alguns momentos não vai ser esse Vitor Bueno que a gente viu nas melhores atuações. Mas ele sempre vai estar disposto a jogar. Um moleque inteligente, um moleque aguerrido, um moleque do bem, extremamente querido. O próprio Marlos postou uma declaração dele ali exaltando a atuação do Vitor Bueno. Joga muito, joga muito. Óbvio, são níveis diferentes, mas dentro das possibilidades, Vitor Bueno acho que ele entrega mais do que entregou no São Paulo. Acho que ainda está um pouco distante do que ele foi no Santos, mas reserva importante. Isso aí eu posso bater o martelo e garantir para vocês. Beleza? Tamo junto, até a noite, rapaziada. Tchau.